Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Bruno, mais conhecido aí nesse novo canal aí como o Armeiro Eu tô passando aqui hoje pra poder mostrar umas coisas pra vocês aí Acabei terminando de fazer o servicinho lá que eu mostrei pra vocês Certo? Aqui é aquele embolo que a gente fez, de couro Eu ainda não achei o parafuso cabeça chata Então o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar um pedacinho de couro Cortar ele redondinho, pouquinha coisa menor do que esse aqui E vou colar ele por cima desse aqui, ó Pra tampar a cabeça do parafuso Porque a intenção minha é proteger o fundo do cilindro Certo? O fundo do cilindro aqui Porque aqui no fundo ele vai bater Aqui no fundo na hora que fizer o disparo Ele vai bater aqui no fundo com tanta pressão Que só esse pedacinho de couro que ficou aqui, ó Não vai segurar a pressão Ele vai bater a cabeça do parafuso no fundo do cilindro E vai acabar danificando o cilindro Mas não é isso que eu vim trazer pra vocês hoje não Hoje eu vim mostrar uma outra coisa pra vocês Teve um amigo meu aí que perguntou pra mim Bruno, tem necessidade de eu trocar a mola da minha carabina? Por quê? A verdade é o seguinte Essa aqui é a mola, certo? Que tava na carabina Essa aqui é a mola Essa mola aqui deve estar nessa carabina aqui Acho que desde 1980, cara Eu acho que nunca trocaram essa mola Então aqui vocês tão vendo a mola Que tava nela, certo? Ela tava aqui dentro dela aqui, ó Certo? Então ela já tá gasta Já tá bem danificada Tá até um pouco torta E... Aqui tá a mola nova Fui buscar hoje a mola nova Olha a diferença de tamanho Certo? Olha a diferença de tamanho Ela tem aqui uns 4 dedos aqui a mais Maior do que a mola que estava nela E... Só um detalhezinho É... Turma fala aí, tem o costume de falar Ah, vou comprar uma Hatsa Porque a Hatsa tem mola helicoidal Ah, eu vou comprar a Hatsa Porque essa mola é muito boa Meu, esquece isso Mola helicoidal Todas as molas são helicoidais Tá? As pirais assim, feita de aço A das carabinas Todas elas são helicoidais É... Você pode pesquisar no YouTube Aonde for Que você vai ver o... Os ensinamentos a respeito de mola Os cursos a respeito de mola Vocês vão ver Que toda mola feita de aço É helicoidal Toda mola, a espiral Às vezes tem as que são à direita E tem as que são à esquerda Alguns projetos pedem mola à esquerda Outros à direita Depende do projeto É... Mas todas são helicoidais Tá? Não vem com essa de Vou comprar uma Hatsa Porque a Hatsa é helicoidal Tira isso da sua cabeça Vai pelo modelo que você quer Eu aconselho Comprar uma gás RAM Certo? A minha por enquanto É a mola Vai permanecer A mola Certo? Aí ó Pode ver que até Ela entra com um pouco mais de dificuldade Do que a outra Por quê? Porque ela tá... Ela tá nova A outra já tá gasta Então já gastou bastante Nesse apertar e voltar Porque ela já gastou bastante Então ela entra com um pouquinho de dificuldade mesmo Tá vendo? Encaixou Show de bola Depois até pra mim encaixar ela aqui dentro Ela é... Ela tá... Ela é um pouco até que maior Tá vendo? Eu vou ter que tensionar ela aqui Essa é a tensão da mola Certo? A ideia da intenção da mola É você tensionar ela pra entrar O certo é até você usar um tensoneador 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 de mola Pra você tensionar ela E prender ela ali Pra você poder apertar ela aqui E conseguir colocar lá Certo? Ele serve como se fosse um saca... Um saca polia Ele vai prender na peça Aqui assim E você vai rosqueando ele E ele vai empurrando a mola pra dentro Junto com a trava da mola E você vem e só trava ele aqui E esse seria o certo Intencionador de mola É... Mas como a gente não tem no momento Eu coloco na mão É um pouco arriscado, certo? Quem não tem o costume Quem não tá acostumado a lidar Com a... A mola Toma cuidado Porque pode machucar Certo? Vocês podem ver que a ponta da mola Ela é cortada Isso daqui é aço Então o aço Numa certa pressão Se escapar pode machucar E machucar legal Certo? Aqui a ponta do... Do pistão Vou mostrar pra vocês aqui Eu mesmo abri a rosca Fui lá Comprei o kitzinho de rosca Tá até aqui Os machinhos Tá até aqui separadinho Comprei o... O vira macho Tá aqui Então eu tive que comprar E já comprei Aproveitei que eu fui lá Já comprei os chungos Depois a gente vai ver Qual que vai agrupar melhor Na nossa carabina E eu vou finalizar agora Vou pintar as partes Internas aí Que vão ser pintadas No caso Vou pintar aqui o... O pistão Vou pintar o cilindro Vou dar uma limpada Legal que eu dei uma lubrificada Lá dentro Porque eu tava fazendo o teste Do... Do embolo Certo? Que eu fiz Ficou muito bom Depois eu vou mostrar pra vocês Aí o teste de pressão Pra vocês verem E fazerem o teste de pressão Vocês mesmos Aí na casa de vocês Certo? O teste de pressão Eu tava fazendo o teste Aqui dela Pra poder ver Se tava encaixando legalzinho Se tá entrando com pressão Vocês podem ver Que ela tá entrando Com boa pressão O finalzinho aqui atrás Que ela enrosca Um pouquinho mesmo É... Tem uma... Uma diferencinha aqui Na saliência Por isso que o bom É você colocar o de plástico Tá? E só uma dica Quando vocês forem fazer Isso que eu fiz Que é abrir a rosca Aqui em cima Essa travinha Vocês permaneçam com ela Depois que vocês apertarem Ele bem O que vocês vão fazer? A travinha Vocês vão fazer um... Pegar uma broquinha Bem fininha E passar ela aqui Na onde é a trava Pra quê? Pra poder fazer um frisozinho Do lado Do parafuso E poder travar ela Com a travinha Ou vocês compram Trava rosca Que é uma colinha Vocês pingam A colinha aqui dentro Antes de colocar o... Antes de colocar o embolo Vocês pingam a colinha Trava rosca Certo? E rosqueiam ele E dá o aperto final Com a chave Aqui eu tô só na mão Porque eu tô só mostrando Pra vocês E dá o aperto final Com a chave Pra quê? Depois que ele apertar E que secar Não vai sair Por mais que fique dando porrada Lá dentro Ele não vai sair Certo? E a intenção nossa É isso É que não saia Porque se ele ficar solto Desse jeito que tá aqui Ó Ele tá solto Só apertado na mão Conforme vai indo Voltando Ine, voltando Ine, voltando Ele não vai ficar girando Mas o embolo Pode ser que gire Então pode ser que solte Dentro da sua carabina E vai te dar um trabalho Às vezes você tá longe Não sei se você pratica caça Eu pratico Só atirar o alvo Então se você às vezes Pratica caça Você vai tá longe Da sua casa Sem ferramenta Sem nada E vamos supor Que você tá lá No meio do mato Você já andou 501 quilômetros Pra dentro da mata E você vai dar um tiro Você sente que escapou A cabeça do pistão Ou o embolo Como todo mundo chama Vai desanimar você Às vezes você tá A quilômetros de distância Da sua casa Você foi de moto Você foi de carro Chegou num local Você não levou ferramenta Não levou nada Chegou lá e dá uma zica Dessa Você vai ter que desmontar A carabina inteira De que jeito no meio do mato Sem chave Você não vai ficar andando Com chave Que é um peso danado Então eu aconselho Você colar Ou o melhor de todos É fazer o Aproveitar que tem O furinho aqui já Certo? Que segura Essa cabeça aqui em cima Você vai passar A broquinha fininha Agora Pra poder marcar Fazer o furinho Na lateral do parafuso Que o parafuso Tá passando no centro Você vai fazer o furinho Ele é meio fora de Fora de centro mesmo Então ele vai fazer o furinho Ele vai só Escariar o parafuso E passa a trava Por que? Por mais que ele tente Fazer isso aqui Ele não vai fazer Porque ele não vai Passar a rosca Entendeu? Bom pessoal Eu vou acabar De montar ela agora E pra semana agora Eu finalizo a coronha Por enquanto Eu vou ficar com a coronha velha Porque eu não Não aguento Sou meio ansioso Então eu vou montar Na coronha velha mesmo Pra ficar dando uns tiros Pra ficar brincando um pouquinho aqui E vou trabalhando Na outra coronha Porque a outra coronha Precisa de um pouco mais De paciência Um pouco mais de trabalho Eu tô entalhando Tudo a mão Uma coisa ou outra Só que eu usei a serra Então A maior parte A parte interna ali É tudo feita na mão Dá um pouco mais de trabalho Então eu vou montar ela Pra poder Dar uma brincada aí Esse final de semana Mas Pra semana que vem Eu já volto Trabalhar de novo Na coronha Levar formão Pro serviço E levar ela pro serviço E ir trabalhando Legalzinho no formão Pra poder encaixar Beleza pessoal? Valeu Fala aí pessoal Beleza? Tô passando aqui rapidinho Só pra deixar um aviso Pra vocês aí Logo logo aí Vai ter aí o Desafio Do nosso canal Vou aí Conversar ainda aí Com os amigos aí Do Youtube Alguns colegas aí Do Youtube Que tem alguns Canais aí Dos desafios Então eu vou Soltar o desafio Pra eles aí E logo mais A gente vai ter aí Os desafios no ar Não se esquece E deixar o seu like De deixar o seu comentário Embaixo Pra eu poder Estar conversando Com vocês aí A respeito Das carabinas No próximo No próximo vídeo Muito provavelmente Eu vou estar fazendo aí Uma live No próximo vídeo Depois que a carabina É montada Muito provavelmente Ainda vai estar Com a coronha Antiga Que ainda está Rachada Mas porém Aguenta ainda Dar uma brincada Eu ainda não terminei Ainda a minha coronha Então Eu vou acabar De montar ela E depois Eu volto aí Com o desafio Beleza pessoal Não se esquece De compartilhar Vou deixar aí Embaixo também As minhas redes sociais Que é o Instagram E o Facebook E também a nossa Página do WhatsApp Quem quiser aí Está entrando No nosso grupo Do WhatsApp É o grupo O Armeiro Lá a gente vai ter Tudo a respeito De carabina De pressão Tanto as PCP Como as CBC São as de mola Ou as de gás RAM Ou a de De gás Na pressão no caso De cilindro de gás Tudo a respeito De customização E tudo mais Eu ainda não sou um expert Ainda na parte De carabinas Como muita gente aí sabe Tem pouco tempo aí Que eu me aprofundei De vez mesmo No assunto Mas já entendo O suficiente Para poder fazer As preparações As customizações E tudo mais Umas peças aí Que às vezes Não tem no mercado Eu tenho que fazer No caso da minha Carabina Que é uma Rossi 1980 Muitas das peças Eu não acho No mercado Então eu tenho que Acabar fabricando Eu mesmo Como gatilho Eu já estou preparando Um gatilho novo Que vai chegar aí O kitzinho de gatilho Gás ram Eu vou passá-la Para a gás ram Coisa que muita gente aí Fala que não tem como Não existe a possibilidade De passar A Rossi Para a gás ram E eu vou mostrar Para vocês Que existe E sem fazer Muita coisa Na sua carabina Então pessoal Quem assistiu o vídeo Até o presente momento Muito obrigado Não se esquece De deixar o seu like O seu comentário E se você quiser Participar aí Do nosso desafio Deixa aí embaixo Nos comentários Beleza pessoal Depois eu vou fazer Um vídeo aí Mais detalhado A respeito desse desafio Como que vai ser E tudo mais A única regra Que tem que ser É que é Tira o alvo Vai ter ali As distâncias E tudo mais E tem que ser Carabina de pressão De 4.5 Até 5.5 Porque 6.0 A gente não estava Participando Porque normalmente 6.0 é PCP E PCP É uma puta De uma sacanagem Bater de frente Com uma Carabina de mola Ou uma carabina De gás ram Então A PCP A precisão dela É mil vezes melhor Então A única regra Tem que ser Ou é gás ram Ou é mola Certo De preferência Mira aberta Quem quiser trabalhar Com a mira lunética A gente vai estar Conversando a respeito disso Com a luneta E tudo mais E gravar Certo E gravar O alvo Gravar o alvo Ao mesmo tempo Com a câmera Pegando tanto o alvo Quanto o atirador Lá atrás E uma câmera Pegando o atirador Mirando no alvo E depois dividir A tela em dois E mostrar Entendeu É a única Regra aí Principal do desafio Depois eu venho Com as dicas E com as instruções Do desafio Beleza pessoal Valeu Deixe o seu like Seu comentário E não esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho Que assim que eu postar um vídeo Vocês recebem Beleza pessoal Valeu Até o próximo vídeo E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho